Olá, eu sou o João, sou Legal Counselor do Grupo Proef e trabalho aqui no Porto há 5 anos. O meu percurso na empresa foi muito rápido, embora tenha chegado há 5 anos, foi muito rápido, passou muito rápido e parece que foi ontem. Eu diria que o meu maior desafio é conjugar todas as necessidades que nos surgem quando se trabalha num grupo multinacional. Chego nos pedidos de todas as geografias, da mais variável, de diferentes graus de importância e conjugar essas prioridades, saber o que responder de forma rápida, com qualidade e nunca atrasar o negócio, eu diria que esse é o desafio constante que eu tenho aqui na empresa. Olha, eu todos os dias de manhã, no carro, faço um planeamento daquilo que vai ser o meu dia-a-dia. Posso dizer que são raros os dias em que eu chego ao final do dia e consegui fazer tudo aquilo que tinha preparado. Porquê? Porque nós chegamos aqui, começamos a fazer as coisas, estamos num departamento em que é muita ação, obviamente, por isso é que eu faço planeamento, mas também estamos em muita reação, com constante sofremos a chegar, problemas a chegar, soluções a termos que têm de ser dadas e, portanto, chegamos ao final do dia e, normalmente, não consegui fazer metade daquilo que me propus a fazer, mas com o dia completamente preenchido e com muito óbvio de pade. Como é que possas cortar? Há várias. Lembro-me de uma, que, minha vez, estava a ter uma reunião com uma colega minha e estávamos de pé, estávamos a conversar como estamos aqui agora e eu reparei que tinha o cordão desapertado e baixei-me. E eu, quando entrei para aqui há 5 anos, tinha um bocadinho menos de peso, agora tenho um bocado mais e, portanto, quando me deixei apertar o cordão, a calça não aguentou e, portanto, tive de passar o resto do dia sentado. Não consigo identificar, provavelmente, um objetivo em particular que tenha superado, são tantos. O que posso enxer-me de orgulho todos os dias é que, desde que cá estou, a nossa função é dar o máximo de certeza nos negócios que o grupo faz e, portanto, perceber que nós não estamos aqui para parar o negócio, estamos aqui para que o negócio avance, porque isso é o que é o dia-a-dia da empresa, mas que avance com segurança e, disso, enxer-me de orgulho que, até agora, nós conseguimos dar o nosso contributo. Uma qualidade é... sou bastante modesto e humilde e defeitos não tenho. Nos meus tempos livres faço uma combinação de desporto, cinema e vinhos. O meu percurso na PRO-EF foi sendo pautado com competência, pelo menos é essa a impressão que tenho, com muita perseverança e com muita combatividade.